Deputados e deputados, palavras excelentes como líder. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ontem nós tivemos aqui na tribuna a presença do líder do governo, deputado Arlindo Quinalha, rebatendo os discursos feitos pela oposição, e por nós aqui também, feitos na tarde de ontem, sobre a licitação do campo de Libra. Disse o líder do governo, a Petrobras terá neste ano um faturamento de R$ 60 bilhões e um lucro de R$ 20 bilhões. Vou dizer ao líder qual é o faturamento da Petrobras deste ano. Será de R$ 281 bilhões e não de R$ 60 bilhões. Disse o líder do governo, a Petrobras é uma empresa endividada. É verdade, mas não disseram quando começou a ficar endividada, porque teve que colocar R$ 5 bilhões como concessão onerosa para o Estado brasileiro. Responda ao líder do governo, a Petrobras nunca colocou R$ 5 bilhões de seção onerosa. Pelo contrário, a Petrobras recebeu mais de R$ 40 bilhões e reduziu sua alavancagem líquida de 34% para 20%. Disse ele, passasse a ter novamente para que o Estado brasileiro tivesse maioria das ações para que evitasse a privatização da empresa. Responda ao líder do governo, o Estado brasileiro nunca deixou de ter a maioria das ações ordinárias. Disse o líder do governo, outro motivo para o endividamento é que ela venha adquirindo ativos, seja para fazer o refino. E aí eu respondo a ele, a última refinaria inaugurada pelo Petrobras é a REVAP de São José dos Campos, no ano de 1980. De lá para cá, nenhuma outra refinaria entrou em operação. A prioridade passou a ser a exploração e a produção. Por isso, temos que importar gasolina e diesel. A falta de planejamento desse governo do PT é absoluta, é o caos. Disse o líder do governo, eu quero começar citando o tijolaço. A área onde está o campo de Libras já havia sido concedida no valor de R$ 134 milhões. Respondo ao líder do governo, a área foi devolvida porque nessa época não se conseguia ver debaixo do sal o que estava acontecendo. Só por isso, não tem nada a ver com concessão e partilha. Disse o líder do governo, isso é para todos. Então faça a comparação dos R$ 15 bilhões de bônus, R$ 270 bilhões de royalties, R$ 730 bilhões de excedente em óleo. Respondo ao líder do governo, com esse de tal maluco, que depende de produção média dos poços e preço do petróleo, podendo variar de 9,9% a 45,5%. Disse o líder do governo, a descoberta é por causa do investimento da Petrobras no governo Lula. Respondo ao líder do governo, Libra não foi descoberta pela Petrobras. É por sísmicas realizadas por empresas de aquisição de dados, a partir da iniciativa da ANP, não da Petrobras. O poço descobridor de Libra é um poço da ANP e não é da Petrobras. Disse o líder do governo, tanto é que não sabiam que a empresa que adquiriu por esse preço irrisório, devolveu sem explorar. Respondo ao líder do governo, a empresa que devolveu o bloco foi a própria Petrobras, em parceria com a Shell, pois na época o poço foi furado, não atravessou a camada de sal. licitada novamente na sexta rodada, em 2004, no seu governo, a área de Libra não teve interessado. Disse mais o líder do governo, eu estou usando o intervalo aqui na votação exatamente para não tomar tempo. Disse mais, para finalizar, senhor presidente. Disse o líder do governo, agora, porque a época nós optamos por aprovar o regime de partilha, é preciso dizer, o leilão não foi um fracasso, ele simplesmente não existiu, como disse a Repsol, foi um jogo de cartas marcadas, um crime contra o patrimônio público brasileiro, pois não havendo disputa, prevaleceu a oferta mínima. Disse o líder do governo, se ficar embolado, eram aqueles que defendiam a continuidade da concessão, a frustração é outra, dizendo da oposição. Ele se deve ao fato de a Total ter vindo, de a Shell ter vindo, das estatais chinesas terem vindo. Respondo ao líder do governo, a frustração não é a Total, a Shell e as estatais chinesas terem vindo. A frustração total e absoluta, é porque elas ficaram... Senhor presidente... Vou finalizar, senhor presidente. É porque a receita líquida, excedente em óleo, muito maior do que a União. Um edital com excedente em óleo para a União, que pode chegar a 9,9% daquilo que foi. Isto é criminoso, senhor presidente. E a última, para encerrar. A última. Vou encerrar. Vamos transformar a petróleo em livros, em passaportes para o conhecimento, em passaportes para o amanhã, porque nós defendemos os interesses do país. É verdade, mas em parte. Não é o total e não é verdadeiro. Com um excedente em óleo tão pequeno para a União, com as empresas podendo recuperar 50% dos investimentos a cada ano, pouco vai sobrar para a educação. Por isso, senhor presidente, o petróleo... Para instalar? Claro, senhor presidente. Com a maior parte dessa receita, vai ficar com os chineses, com os franceses, com os ingleses e holandeses. O petróleo é deles e não é totalmente nosso. Muito obrigado.